Queimou tudo por dentro e queimou com o pino baixo lá, então a porta não está abrindo, eu vou ter que arrebentar tudo aquilo ali, eu vou meter nossa ferramenta de precisão aqui, ó. Vamos começar pelo acesso, né? Fala, racers! Eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garagem NR. Sejam todos muito bem-vindos! No vídeo de hoje, galera, estamos aqui na garagem de Porto Alegre, né? Daquele jeito, ó, com as nossas lasanhas aqui, mas hoje nós vamos continuar mexendo no Astra, né? Eu tenho que tirar toda a mecânica aqui, ó. E depois todo o interior, que está bem difícil, porque o carro está queimado, uma porta não abre, né? Mas a gente tem que desmontar ele inteiro para poder mandar fazer o Santo Antônio. E eu tenho que desmontar ele inteiro para poder lavar ele, para não mandar assim para os guris lá, né? Olha aí que maravilha! Então, o que eu vou fazer hoje, gurizada? Já chega dando aquele like, curte, compartilha, ativa as notificações, se vocês querem ver esse Astra se transformando num carro de corrida, de arrancada. Quem vai andar nesse carro é a Roberta, né? A minha esposa, vocês já devem ter visto aí, clica aqui, eu acho que o penúltimo, o antepenúltimo vídeo era a gente arrumando os carros, tirando esse carro lá do fundo do pátio, né? Então, se vocês querem ver um carro que pegou fogo, que é um carro que está nesse estado, virar um carro de corrida bonito, funcional, né? Esse carro vai ser 20XZ, vai ser bem legal. Já chega dando aquele like, curte, compartilha aí, toca o sininho, ativa as notificações, né? Ativa todas lá para não perder nada. É isso aí, vou começar a mexer aqui, vou pendurar a câmera em algum lugar aqui, vou começar a desmontar o motor e a caixa, vamos arrancar fora o motor e a caixa. É isso aí, não tem muito o que fazer, né? Quando vocês viram, eu estou sozinho aqui, né? Eu sou, no momento estou sozinho, eu não tenho todas as ferramentas, nem todas as chaves, eu não tenho macaco, eu não tenho compressor aqui, mas o que eu consegui fazer, eu vou fazendo. E vou gravando, né, aquele conteúdo para vocês, que vocês já estão acostumados. É nóis, gurizada, vamos passão. Bom, gurizada, como eu falei, né, a gente não tem muita ferramenta, não tem muita coisa. Vou começar tirando o semieixo. Eu já dei uma soltada aqui, ó, tinha que chamar os universitários. Isso aqui pegou fogo, né, gurizada? Então, está bem apertado essa porra. E aí 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 Bom, gurizada, a partir da roda ali, de tirar os eixos, deu errado. Você sabe que está aqui comigo, é caraclachai. Eu falo que é verdade, eu não consegui tirar. Por quê? Porque tem vários parafusos ali, chaves, que estamos panados, que porque o carro pegou fogo, não sai. E eu não tenho muitas ferramentas aqui. Então, é o seguinte, eu vou para a parte do interior, vamos depenar o interior, vamos tirar tudo, vamos tirar as portas, tirar os paralama, deixar o carro pronto para ir para o Santo Antônio. E aí, o motor, a gente vê depois, né, vou ter que pedir ajuda dos universitários, meus amigos aí, para vir aí me ajudar. Até porque eu não vou conseguir tirar na mão grande ali o motor, eu não tenho girafa, não tenho nada aqui. Então, é isso aí, vamos para dentro do interior lá. A porta ali, já vem assim, está sem pino, está horrível, não está abrindo. Então, eu vou tirar os paralama para poder abrir as portas e pega nos paralama. Porque eles só estão encaixados no lugar, esse carro está todo encaixado. Quando eu comprei, ele estava todo desmontado e eu que montei os paralama no lugar ali, para choque, coisas, os farol queimados. Então, é isso aí, pessoal, vamos desmontar o interior, depenar o carro todo, fazer o máximo que a gente conseguir hoje. E, né, agilizar. Agilizar o máximo que der. Bora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gurizada. Tirei um lado ali, o paralama, desloquei a porta, consegui. Agora, preciso abrir a outra porta, o astro. Opa! Quase matei o... Aí, galera, agora nós temos um massacote aí, ó. Aqui, ó, desculpa. Isso aqui é a turbina, ó. Venho lá de Itarumã, da última 5-1. Para quem não sabe, lá em Itarumã tem uns 200 cachorros perdidos lá, nós trouxemos um. Toda oficina tem que ter um cachorro. Ele tem um parafuso aqui, ó, que com a porta fechada eu não consigo. E ali, ó, queimou tudo por dentro. E queimou com o pino baixo lá. Então, a porta não tá abrindo. Eu vou ter que arrebentar tudo aquilo ali. Eu vou meter... Nossa ferramenta de precisão aqui, ó. Apesar de hoje ser terça, nós vamos usar a sexta-feira. Vamos começar pelo acesso, né? Ó! Efei, gulida! Efei, gulida! Efei, gulida! Efei, gulida! Efei, gulida! Efei, gulida! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto